Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Cê tá concentrado, fica concentrado Eu tô no bailão com o copão na mão e ela tá de longe chamando atenção No bailão, no bailão, no bailão, ela joga o bundão Senta concentrada, fica concentrado Se que cê tá concentrado, fica concentrado Se que cê tá concentrado, fica concentrado Se que cê tá concentrado, fica concentrado Meu parceiro Danilo, o bozinho da hora, meu parceiro cabeça divulgações Abração pro meu parceiro Marcial Divulgações Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Se que cê tá concentrado, fica concentrado Eu tô do bailão com o copão na mão e ela tá de longe chamando atenção No bailão, no bailão, no bailão, no bailão, ela joga o bundão Senta concentrado, fica concentrado Se que cê tá concentrado Abração pro meu parceiro Berguinho Cabaré Equipos Irmão Cabaré Meu parceiro Gui Divulgações Método Divulgações Estourou Tamo junto LW Cego Líder